Salve Família Pet Start! Estamos de volta com o Paul Gás! Chega! Já vai começar com desafio e tanto... Eu nunca fiz! Ou seja... Eu vou morrer agora! Chega! Chora! Não, não... Ele fica demais, né? Tá vendo? Ai, Senhor Jesus! Deixa eu telegrafar! Por que ele vai passar nisso? Mas é nunca! É hoje! Ah, é hoje! Aham, é sim! Nossa! Tá passada já! Tá passada? Nunca! Tá passada! Existe o céu, mano! Que cheguei! Humu-hum! Aham Flight of the Lord Vamos Passei Que tal? Tô super empolgada Tô super empolgada Não era fácil Tem de tudo nessa temporada de folgares, tem desafio culturista Ai, 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 ai Como dá frição esse jogo, Jesus amado Ai, tem que gostar de sofrer, viu Acabou Acabou, sigo around Quarenta e um apenas Apenas Quarenta e um apenas Apenas Vamos ver qual que o Daniel vai perder Tô louco Quanto pessimismo Pois é, né Parece até que eu convivo com ele, né, gente É, pois é Gangorra Corra, equilíbrio, sinado, gangorras Pra chegar ao final Esse ele já fez 33 mil e vai dar um jeito Dele fazer uma capa, quer ver Aham E começa Dá uma largada, vai O que você vai fazer? Dá pra você me irritar Tá passada de primeira Uou O que você vai fazer? O que você vai fazer? Agora temos dois, quatro, seis, sete, nove, meu Deus, eu não preciso espadrizar, não? Um, onze, doze, dezoito, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Ê, fui o último! Mas classifiquei, não importa a posição, o importante é tá dentro. Só que se diz em concurso público, na verdade, você que é concurseiro sabe disso. Aham. Morpo da salvação. Evite as paredes móveis e não queda a plataforma. Você já fez também, mas ele vai dar uma gente, ele vai dar uma gente de me irritar. Ele sempre consegue, gente. Lá vai. Primeira leva de parede. Segunda leva de parede. Santa vez de amomba. É. Bonitinha. São. Ai, 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 ai. Tem que resistir, tem que resistir. Ai, ai, ai. Eu quero um milagre, meu senhor. Não é muito mais sofrer essa tortura, senhor. Oh, não. Nossa. Olha os caras sacanhando ali. Olha os caras, né? Claro. Nossa, como os caras chamaram o daninho. Lógico que não, né? Lógico que não. Lógico que não. Ai, senhor. Por favor, senhor. Ai, 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 não quero nem ver, não quero nem ver isso. Ai, ai, ai. Ai, mas 20 segundos de tortura, meu pai. Nossa, quanta parede. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Olha quanta parede. Ai, ai. Ai, meu Deus. Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Aê. Fin da rodada. Quantos sobraram? Sobrou um pouco focado. 20. Ai, vamos ver. Sobrevivência da neve. Tente não quebrar o gelo. E não quebrar o gelo. Pensa que foi exatamente o que ele fez no vídeo passado. Exato. Lembra. Ai, Daniela, vai. Ai, senhora, eu quero um milagre. Eu preciso passar roupa. Tenho a Jesus. Se não ele não para. Amém, senhor. Vamos, vamos. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Não, isso é muita tortura. É muita tortura. Ai, meu coração. Ai, meu Deus do céu. 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 Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Trinta segundos. Ai, Deus. Você vai mais com meus machucados. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. ai 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 não With 700 ai 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 R Respecto Ad 오늘도 Magic Paredes mortais Os RT para pegar e mover os blocos Abra caminho e salte para atravessar as paredes Isso eu só fiz uma vez Nove classificados O que é isso isso aqui? E? Vou tirar a minha Tem que tomar os blocos É verdade Cadê ela vai? Pensa Meu Deus do céu Pula, pula, pula Isso pula, pula Vai embora Pula, pula, pula Pula, pula Pula, isso Não, não, não Segura, segura, segura firme Vai, vai, vai Pula, ai, vai Ai, não, não acredito Acredito Vamos para a final Ai, amei, Jesus Ai, nem precisa ganhar Já vou chorar Já acabou Senhor, ter piedade Ai, estou quase Estou quase chorando Que emoção Fim do round Nove Vamos para a final Ai, vou chorar Meu Deus Qual vai ser o jogo? Rei da montanha É o final Chega o topo da montanha primeiro E usa RP para pegar a coroa Tudo bem Já cheguei até aqui Estou feliz a vida Oi, eu também Nossa senhora Só Deus Só Deus Nada que tivesse Se ele pegar a coroa Eu também Claro Claro Ai, gente Meio que ele Caramba É o meu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, Deus Não, não, não Isso na cara não é bom Não Ai, droga Ai, do céu 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 Ai, quase Ai, quase 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 Aleluia Ficou com o jogo Ficou com o jogo Amém, amém, senhor Amém, amém 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 Foi um belo esforço Foi, foi bonita Amém, senhor Pronto Cumpri minha missão Valeu, gente Cumpriu A Lili está livre do sofrimento E esse merece o joinha Joinha, comentário Compartilha, amém Com certeza Valeu, galera Um abraço Até a próxima Tchau, tchau